Poema do Arcebispo de Lima e Primaz do Peru, do Sr. Carlos Castilho Matassolho, tradução e adaptação de Pablo Moreno. Quem contou esta história que o Cristo este ano não sai, se ele está vestido de branco, de azul ou verde no hospital? Quem disse que o Nazareno não pode fazer penitência, se todos estão atendendo doentes nas emergências? Como ninguém encontrará pelas ruas Jesus caído? Veja-o nos nossos médicos, que caem exaustos, rendidos. São humildes sirineus, ajudando a cada passo, cuidadores e enfermeiras, sem descanso, lado a lado. Igual em Jerusalém, no jumento, Jesus seguia montado. Assim os caminhoneiros dirigem noites e noites acordados para abastecer em lojas, farmácias, supermercados. O exército e a polícia patrulham as desertas ruas, cuidam das nossas famílias, enquanto ficam longe das ruas. E lá no campo, Jesus Cristo, sob os sucos da terra prostrado, também ele lança redes de um barco, cuida torres de energia, cava poços, colhe hortaliças e cuida do gado. Que ninguém diga que o Senhor não está nas ruas presente, quando em igrejas solitárias os padres rezam missa diariamente. Que ninguém diga este ano, não sairá nas ruas o crucificado, enquanto haverá uma voz serena falando com encarcerados. Ninguém fale que o Todo-Poderoso não sairá em procissão, enquanto tantas vidas estão cheias de amor em seu coração. Com bom humor e sorrisos, embora com seu olhar tão cansado, é Jesus quem está nos atendendo em farmácias e supermercados. E num caminhão todo dia, de verde e branco pintado, Jesus recolhe o nosso lixo e vai embora sem ser notado. Quando vejo tanta gente entregando seus mortos, sem receber um único abraço, eu vejo Nossa Senhora da Piedade, saindo das favelas com seus filhos nos braços. E embora nos assuste passarmos pelo sepulcro, na solidão está a fortaleza daquele que venceu o mundo. Talvez, não será em imagens esculpidas que Jesus virá a nosso encontro em procissão, mas estará em mil faces, sem velas ou sinos tocando, cheirando o incenso das pessoas de bom coração. O amor derruba os muros, nossos corações não terão fronteiras. Será a semana santa de todas a mais verdadeira. Quem contou esta história, que o Cristo este ano não sai? Se ele está vestido de branco, de azul ou verde, no hospital. O amor derruba muros, nossos corações são sem fronteira. Será a semana mais santa de todas a mais verdadeira. Será a semana santa de todas a mais verdadeira.